Tudo bem cara, vamos fazer um videozinho hoje, vamos correr na chuva, vamos ter um fim bom, se inscreva no canal, deixa o like Salve rapaziada, estamos aqui no cartizinho, vamos ver o que vai dar Chegando os pilotos, piloto pai ofácil, piloto professor, vocês nunca viram meu rosto e vão continuar sem ver E é isso aí, vamos ver, fique guardado Vamos embora galera, já foi o briefing já Agora vamos embora Vamos lá piloto, vamos embora Vamos lá piloto Vamos lá piloto Olha o gol próximo, derrubou? Desceu mano? Não Não, fora do que idiota caralho Oh tá suave, vamos pra olha aí Tá preta caralho Olha, olha Olha, olha Hã? Ele perdeu essa puta onda Não, não, tá com isso Parece um 3 Roblox Desceu de rachadão Desceu de rachadão, hein? Desceu de rachadão Opa Opa, ó Não tem nada Eu não ouvi mano, não entendi Não ouvi O que ele falou O bagulho da curva? Não, não foda Mano, o bagulho pra rodar filho O que ele falou? Pra rodar, vai se fuder Ele falou um esquema pra não rodar Qual que é? Fala aí, idiota Fala aí, galera Faz um demócrino O bagulho vindo de lado, velho Agora deixa a peca Mas na hora que a gente ligar Basta, mas deixa o dedo aberto aqui Vai andar pra não embaçar Isso, aí já é o legal Pra não vir sujeira e não embaçar Fechou Combinado? Tompe Tira aí, nossa senhora Pózinho, né? Tira o nariz pra fora Meu dedo no cu Pô, tá piscando alguma coisa? Acho que dá Tem polícia ali, ó Tem polícia ali, ó É, é de vacador mesmo, hein? É de vacador mesmo, hein? Tem blitz Não posso falar que ele tá no vídeo, né? Ah, joga, ah Ah, joga, ah Ah, ah Nossa, bagulho ruim, velho Ah, que bagulho ruim, velho Ah, lá, lá, lá Só fez um trenzinho Eu vou dar refeimeira, partida Eu vou dar refeimeira, partida O quê? É? É? Pô, é celular, tá com você? Pô, é celular, tá com você? Pode ser, mas pode chegar agora, cara Daí, cheguei, cheguei Cheguei, caralho Cheguei, caralho Pô, vai dar uma bozininha, né? Vai tirar e fude É Pô, legal Pô, caralho Todo mundo cansa Hã? Esse é o maior vazio dele? É dele? Ele tá procurando a gente aqui É, assim Parece um peixe, velho Parece um pirulito Hã? Hã? Que aconteceu? Já tá, vai embora Nossa Esse é o amigo lá, chegou? Ei, caralho Pessoal, vamos aí Vamos correr, vamos correr Tá, tá suave Pô, te manda lá Você tá fazendo coisa até Corrida pela rua Vai lá, tá filmando gente Vai, vai Vai, vai Coça E aí E aí E aí É, merda, pô Não, já tá Tudo tranquilo aqui, vamos pegar esse palento lá, vai vira o moço Só para virar, começa a molhar, a gente não quer não molhar Se começa a seca, a gente vai... Cara, essa chuva aí encerra, né? Puxa, não, só para brincar, é louco É louco, hein? É louco É louco, é louco, será que? Hã? A parte, vamos lá, vamos lá É patriota Cuidado, tinta fresca, viu Tinta fresca Para, desgraçado Eu quero vinte e quatro Vinte e seis Vinte e quatro, vinte e quatro Ó, ó Vinte e quatro, ó Ó, vinte e quatro, ó Ó, vinte e quatro aqui, vai Como é que acerto? Como é que acerto? Como é que acerto? 3D 3D Olha pra trás Estou indo, não morre Como é teu nome? Lucas Lucas Seu cart é o 24 Vamos botar um pouco mais atrás Ele está no máximo Ele está no máximo Está no máximo Vai dar pra apanhar Tá bom, tem um carinho, tá bom Tá Tem que acelerar Beleza Celerar 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa, morte. Vamos lá. 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 Vamos lá.